Saudações, terráqueos, meus amigos, tudo bem? Eu quero convidar vocês aí para a palestra que eu ministrei para a nossa querida Semave aí, e fala sobre a cadeia alimentar, estamos passando a canequinha nas grades, não aguentamos mais serem intoxicados por herbicidas, pesticidas e fertilizantes de hormônios sintéticos que acabam com o sistema reprodutor humano e causam microcefalia, tem estudos relacionados. Então, eu falo um pouco sobre a cadeia alimentar e ensino a fazer uma papa por a vida biogênica, o creme gostoso dos Teletubbies que me ajudou a entrar no Masterchef.